de malas prontas para viajar então vem com a gente conhecer o mundo na nossa playlist a gente já conta com mais de 100 destinos turísticos diferentes para você decidir a sua próxima viagem com todas as dicas e informações e hoje no programa tem ainda mais vamos conferir juntos como viajar e viver experiências diferentes nas viagens tem casa na árvore passeio de veleiro Kombi camping e até cabanas indígenas no litoral de São Paulo que tal fazer um cruzeiro no Rio Sena e ainda jantar no barco restaurante do chefe estrelado Alain Bucasse é o repinte de Paris um dos passeios mais tradicionais da cidade se você gosta de festa junina pode se programar para passar junho em Portugal as festas com música barraquinhas e até bandeirinhas está pelas ruas de Lisboa vamos turistar por aqui por ali por todo lugar curta compartilhe com seus amigos e vamos aproveitar agora de malas prontas os hotéis diversificam os serviços para conquistar para fidelizar os hóspedes a ideia é oferecer novas experiências a Mirella Bergamo foi conhecer alguns desses serviços especiais que mostra pra gente aqui no de malas prontas para quem quer fugir da mesmice na hora de se hospedar olha só algumas opções que eu encontrei rodando por aí se o seu destino é o litoral ter uma experiência de hospedagem em alto mar pode ser incrível Ilha Bela por exemplo é a capital da vela por isso dormir em um veleiro não é nada mal e combina muito bem com essa viagem ainda dá para passear e conhecer as praias distantes da ilha mas ó prepara o bolso muito bem a experiência de dormir em um veleiro vai custar no mínimo quatro mil reais por noite bom se não tiver como fazer esse investimento agora mas quiser ter a sensação de dormir a bordo de um veleiro a opção pode ser esse aqui que foi trazido para a área desse hostel e serve como acomodação a experiência é bem mais em conta e esse aqui é o veleiro gente apertadinho mas umas duas pessoas aqui é bem confortável é suficiente cabe não tem ar condicionado mas tem um ventilador aqui uma pia para lavar as mãos e não tem banheiro é preciso usar o banheiro lá fora mas vale né a experiência de passar uma noite no veleiro já se você prefere a estrada o motorhome ou até mesmo as combis podem ser uma opção mas é claro que elas precisam ser como essa aqui toda equipada e transformada em um quarto essas ficam paradas e estão estacionadas em ilha bela acomodam até duas pessoas já quem prefere um espaço maior sobre quatro rodas olha só esse ônibus que eu achei em ubatuba tem até piscina particular para os hóspedes agora se você quer uma hospedagem bem instagramável para bombar as redes sociais que tal dormir em um domo geodésico que essa barraca redonda criada pelo designer norte-americano richard fila a parte mais mais interessante aqui do domo é esse teto transparente aqui em cima da cama então dá para dormir olhando o céu olhando as estrelas vendo a chuvinha cair e aqui na frente da cama olha só a vista que eu tenho e olha dormir em um domo tá tão em alta que eu achei a experiência bem parecida em algumas cidades da serra da mantiqueira e também do vale do paraíba no interior de são paulo tem domos como opção de hospedagem em santa branca são bem tudo sabe cair e monteiro lobato e uma hospedagem que eu não conhecia só tinha ouvido falar mas achei muito interessante essa daqui ó são os iurtes são cabanas que eram usadas pelos povos da ásia central que eram nômades então eles viajavam com essa cabana nas costas é muito legal e super aconchegante olha por dentro dela assim como os domos os iurtes também tem bastante espaço e banheiros privativos a e também tem essa vista linda para o céu os campings já são mais conhecidos né e continuam atraindo muita gente mas tá certo né que depois de uma certa idade aquela barraca meio improvisada e quente deixa de ser uma opção mas olha só essa opção aqui que eu encontrei ilha bela um camping de luxo as barracas já estão montadas tem sistema de ar-condicionado cama espaçosa e banheiro privativo um camping para quem gosta de acampar mas dispensa o sofrimento quando a pessoa busca uma experiência fora da caixa na verdade ela tá querendo fugir é do do padrão do dia a dia né que você ficar num hotel que tem a tv frigobar e tudo mais você poderia estar em ilha bela poderia estar em nova york poderia estar em qualquer lugar né e aí quando você viu uma experiência que uma acomodação foi pensada que ela tem ali um envolvimento com a natureza o envolvimento com a cultura local alguma coisa nesse sentido é ganha é muito mais valor naquela aquela vivência com a experiência do que um simples hospedagem num hotel comum e agora uma hospedagem para quem quer ter uma experiência diferente mas sem gastar muito são os quartos compartilhados muito comuns nos hostels os quartos normalmente seguem esse mesmo padrão beliches com cortinas e cofres para os pertences e o hóspede pode escolher entre quartos mistos ou apenas para mulheres e homens os banheiros cozinha e toda a área comum são compartilhadas o que atrai muita gente disposta a fazer amizades nesse rosto de a mulher bela conhecer a jaqueline que há um ano deixou a sua casa para morar em hostels ao redor do brasil ela trabalha e viaja ao mesmo tempo eu já conheci pessoas do mundo inteiro diferentes lugares mesmo estando aqui no brasil e e ter a vibe da galera ter parcerias para fazer passeios ao redor na cidade e até mesmo uma interação local dentro do da própria hospedagem jogar um game à noite com o pessoal tocar um violão agora de todas essas hospedagens diferentes que eu conheci essa daqui foi a que mais me chamou atenção não dá nem pra ver direito que tá bem escondidinha ali e aí que tal passar alguns dias hospedado numa casa na árvore dá pra relembrar a infância né eu achei uma graça essa casa e muito confortável essa daqui também tem banheiro privativo e olha só que interessante banheiro é todo aberto dá pra tomar banho olhando para floresta o quarto atende até duas pessoas mas quem quiser uma experiência à la tarzan para a família toda eu achei essa casa com três suítes na praia do felix em ubatuba o luiz que é um veterano em hospedagens fora da caixa e roda o mundo vivendo essas experiências diz que a casa na árvore até agora foi a melhor hospedagem dele você ficar embaixo daquela casa de madeira escutando a floresta escutando o barulho da chuva é algo diferente numa luz mais baixa mais confortável então para quem está buscando um pouco de conforto um pouco de relaxamento é a opção ideal agora eu quero saber de você qual dessas experiências você achou a mais interessante comenta aqui que eu quero saber e já se inscreve para continuar acompanhando as minhas próximas andanças até o próximo vídeo tchau tchau o turismo gastronômico movimenta um público fiel que aprendeu a admirar os grandes chefes ana paula cardoso em paris fez um passeio pelo rio sena no barco-restaurante do famoso chefe alando cassi está comendo bem está vendo a torre fel no barquinho do do caça vem que eu vou te mostrar e saudações parisienses um passeio de barco pelo rio sena é o tipo de programa que até os parisienses gostam de fazer de dia ou de noite navegar nesta verdadeira avenida fluvial que corta a cidade vale a pena cada centavo de ouro a boa notícia é que existem cruzeiros pelo rio sena para todos os gostos e orçamentos são inúmeros barquinhos aqui que tem cruzeiro para todos os bolsos com comida sem comida esse aqui por exemplo é bem popular o pessoal está chegando você pode fazer um simples passeio batobus também pode ser com almoço ou com jantar esse barco que vai passar é o é o clássico batomuche batobus que a gente paga cerca de 15 euros e aí faz um passeio que é muito bonito é muito bonito a noite também mas hoje a gente vai almoçar no restaurante no restaurante Etoile aqui tem estrelinhas no Gui de Michelin que é o mais importante do mundo quem acompanha o crônicas de Paris sabe que eu amo mostrar a simplicidade de Paris mas isso não quer dizer que aqui não tenha os lugares ultra requintados que também são muito legais de conhecer e hoje eu vou levar você num passeio que é como dizem os franceses La classe eu estou indo ó para o barquinho do Alain Ducasse vou dar uma coisa aqui uma panorâmica do Ducasse Surcène aqui eu estou vendo ele de cima aqui é logo dele né AD Alain Ducasse aqui um detalhe né da bandeira do Ducasse Surcène e a nossa Torre Eiffel para chegar ao barco Ducasse Surcène atravesse a ponte de Iená da margem esquerda para a margem direita do Senna vire na praça de Varsovie e desça pela escada que leva ao Pier onde o barco está ancorado agora eu vou descer a escadinha para chegar ali no Pier é um dia lindo está calor estou até ó nem toco de casaco hoje eu vou lá para entrar eu vou almoçar nesse restaurante maravilhoso no barquinho do Ducasse tem que chegar 10 minutos antes pontualmente porque é um barco né gente tem hora para sair aqui a recepção super bonito aqui aqui detalhe das portarias da mesa de aposta né ali a gente vê uma ideia hoje está um dia privilegiado aqui um dia lindo e essa vista maravilhosa né o Ducasse Surcène é o primeiro barco restaurante 100% elétrico de Paris os arquitetos que o projetaram tiveram a preocupação de construí-lo com redução de ruídos quase não se ouve o barulho do motor durante a navegação a preocupação com o meio ambiente é outra característica da embarcação nenhuma água usada para lavar louça ou dos toaletes é descarregada no Sena há reservatórios para serem despejados nos sistemas de tratamento de águas da cidade depois que o barco retorna de um passeio o barquinho começa a andar um passeio para se beneficiar da mais bela vista de Paris e ainda agradar as papilas gustativas assim a gente pode descrever essa experiência no barco criado especialmente para ser o palco do cruzeiro gastronômico do chefe Alan Ducasse passando pelo Louvre lá do outro lado né é a Pont Alexandre 3 que é considerada a ponte mais bonita pode ir do lado de fora tirar fotos e o povo que é hora do almoço tá na beira do rio Sena e a gente já mostrou aqui a beira do Sena e esse N aqui vocês sabem de que que é? ah, Napoleão né gente? quem acertou? quem acertou deixa o comentário aqui passando bem embaixo da Pont Neuf que apesar do nome que é Ponte Nova é a ponte mais antiga de Paris lá embaixo a gente já vê a Torre Eiffel Alan Ducasse é o chefe de cozinha que mais acumula estrelinhas do guia Michelin que é o livro de referência da gastronomia mundial as entradinhas, uns canapés de mussarela olha que bonitinho no menu concebido pelo chefe Alan Ducasse há tanto pratos à base de carne e peixes como vegetarianos os menus variam de 90 até 650 euros tudo vai depender da quantidade de pratos se inclui sobremesas e quais as bebidas serão pedidas vinho, champanhe um dia de sol como esse em Paris em plena primavera que delícia ainda mais depois de comer o menu delicioso do Alan Ducasse já estamos voltando e eu recomendo que esse passeio seja feito ou num dia de sol como esse que é muito bonito ou então à noite que aí também é possível ver a Paris iluminada eu sei que vale muito a pena as festas juninas são um sucesso por todo o Brasil um tal de arraiá espalhado para tudo quanto é lado e aqui em Portugal, saiba você, não é diferente não muitos séculos atrás era uma festa pagã com o pessoal comemorando a colheita comemorando o solstício e aí a festa tomou o manto da religiosidade e hoje em dia tem milhares de pessoas nas ruas de Lisboa para comemorar a festa dos santos populares a festa começa ainda no fim de maio quando começa esse calorzinho da primavera o povo corre para a rua para deixar tudo enfeitado para a festa dos santos populares tem comida típica gente dançando nas ruas e até mesmo religiosidade o padroeiro oficial da cidade de Lisboa é São Vicente mas Santo Antônio ganhou o coração dos lisboetas e foi aqui onde ele nasceu Fernando de Bulhões em 1191 que construíram a igreja de Santo Antônio mas se os festejos percorrem julho inteiro o dia do santo é o auge da festa em Lisboa eu tô amando né eu tô gostando que eu adoro festa agora eu sou muvuca esse monte de gente depois que a gente voltou um pouquinho normal é muito bom né eu tô adorando e se o santo no Brasil é conhecido por uma só caridade eu só conheço que ele é o santo casamenteiro pois segundo o Papa Leão 13 ele é bem mais do que isso e também adorado em muitos lugares do mundo é uma dança tradicional de Cabo Verde já foi proibida nos meus passados nos meus anos passados isso cá em Portugal já tá a existir desde 1989, 90 você é devota de Santo Antônio? sou o que que você já pediu pro santo e que ele já te atendeu? um marido e o que que você veio pedir pra Santo Antônio? então Renata eu sou fervorosa na fé eu acredito nos santos na história deles eu sei que eles têm ali um secretariado com o Papai do Céu e o meu pedido hoje é pra arrumar o marido eu quero casar a tradição inclui acertar uma moedinha cada um diz se é num buraco ou mesmo em cima da Bíblia do Santo é verdade que eu já sou casada mas posso pedir pro santo pra manter toda a harmonia do meu lar ele também ajuda nisso a tradição inclui os tronos de Santo Antônio a ideia veio do século 18 quando o grande terremoto de Lisboa destruiu parte da igreja do Santinho crianças faziam enfeites e pediam esmola pra ajudar nas obras e até hoje diversos estilos concorrem na região oferecer um manjericão enfeitado num pequeno vaso é outra tradição popular a comida típica dessa época do ano é a sardinha e eles servem assim com cabeça, com barriga, com tudo num pedacinho de pão se não gostar de peixe opte por bifanas no pão outra tradição assim como os bailaricos traduzindo o povo caindo na dança eu então vou voltar pra casa mas valeu dia e aí gostou do programa de hoje? foi uma viagem saborosa né? curta, compartilhe e fique de olho aqui na nossa playlist do de malas prontas a gente tem vários outros destinos com muitas oportunidades com muitas dicas e informações pra você no SBT News fique agora com as melhores imagens do programa de hoje e aí